Oi pessoal, eu sou a professora Cris Burke e hoje no canal Direito com Elas eu vou falar um pouquinho da tragédia que assola o estado do Rio Grande do Sul e o cenário dos seguros. É muito triste tudo que nós temos acompanhado à distância. O que nos consola é saber o quão solidários os brasileiros são, mas à distância rezamos por todos aqueles que foram direto ou indiretamente prejudicados e torcemos para que tudo se resolva da melhor forma possível e o quanto antes. O superintendente da CNSEG, Diogo Oliveira, propôs prorrogar todos os contratos de seguro que venciam nesse período da tragédia e propôs inclusive que todos os pagamentos vencidos durante esse período também fossem prorrogados, para que a população não tivesse aí o seguro eventualmente não renovado ou até cancelado por falta de pagamento. Isso foi proposto e todas as companhias de seguro concordaram com essa proposição. E o estado do Rio Grande do Sul, no cenário brasileiro, é um estado que tem uma adesão bem relevante aos contratos de seguro. No entanto, apenas 35% das residências têm seguro da própria residência. E fica aqui até um alerta para aqueles que não têm. Não é um seguro que custa muito caro e muitas vezes as pessoas podem até se assustar pelo valor do imóvel, pelo valor da residência. Mas, comparado aos seguros de automóvel, por exemplo, é um seguro muito barato, que tem aí uma média entre 500 e mil reais num cenário da classe média brasileira. Então, fica o alerta. E o outro alerta que fica é que, na verdade, nos contratos de seguro residencial, a cobertura para inundações é uma cobertura facultativa, que normalmente não faz parte da cobertura básica do seguro residencial. Então, em tese, ela tem que ser contratada de forma apartada. Nos seguros de automóveis, regidos pela Circular 639 de 2021, né, é facultativa às companhias de seguros o oferecimento das coberturas. E pode ser oferecida a cobertura de casco, que é a cobertura do carro em si, de forma isolada ou de forma combinada, mas para diferentes tipos de risco. E aí, fica a critério daquele que vai contratar. Normalmente, a cobertura compreensiva, ou cobertura básica para os seguros de automóvel, ela corresponde à cobertura de colisão, incêndio, roubo e furto qualificado. Existem coberturas adicionais que podem ser contratadas, inclusive cobertura de assistência 24 horas, cobertura de responsabilidade civil facultativa, cobertura de queda de raio e granizo e, em algumas apólices de seguro, de acordo com as condições gerais contratadas, a submersão em enchentes também pode ser oferecida como cobertura adicional. Em uma pesquisa feita dentro do nosso cenário atual e em condições gerais de seguros, de automóvel vigentes atualmente, o que eu pude apurar é que algumas companhias, a maior parte delas, garante a cobertura para a hipótese de submersão em água doce proveniente de enchentes ou de inundações e que isso faz parte de uma cobertura básica. Isso para as seguintes companhias de seguros, claro, atentando para qual é o tipo de cobertura contratada e quais as condições gerais que se aplicam ao seu seguro de automóvel. Mas o que eu pude apurar é que Tóquio Marine, Azul Seguros, Allianz, Porto Seguro, Bradesco Seguros, Sompo e Zurique fornecem esse tipo de cobertura de submersão em água doce proveniente de enchentes e inundações dentro da cobertura básica da pólice de seguro automóvel. Outras companhias, por sua vez, não garantem esse tipo de cobertura e elas poderiam ser contratadas de forma apartada, mas a cobertura básica exclui fenômenos da natureza, salvo aqueles que estão na cobertura básica e nessas companhias a cobertura básica não abrange a submersão em água doce proveniente de enchentes e inundações. São Amafri Seguros, BB Seguros, Suhai e Mitsui. Agora, o que é preciso é analisar as condições gerais aplicáveis ao seu seguro e, dentro desse cenário, da tragédia que é enfrentada no estado do Rio Grande do Sul, é claro que fica a critério das companhias seguradoras garantirem ou não a cobertura das apólices, assim como aconteceu na pandemia pessoal. Por quê? Porque as apólices de seguro de vida, por exemplo, a maior parte delas excluía a cobertura ou o pagamento do capital segurado aos beneficiários na hipótese de morte decorrente de fenômenos da pandemia, de alguma circunstância reconhecida como pandemia. No entanto, naquele momento, muitas seguradoras decidiram por ignorar essa exclusão das apólices e pagaram o capital segurado aos beneficiários indicados. Então, mesmo que a sua apólice de seguro e as condições gerais do seu seguro eventualmente excluam a cobertura, e isso vocês vão pesquisar sempre em riscos cobertos, prejuízos não indenizáveis e riscos excluídos. E se, por acaso, a cobertura de submersão em água doce proveniente de enchente ou inundação ou os fenômenos da natureza estiverem ali em riscos excluídos ou prejuízos não indenizáveis, é claro, dentro de todo o cenário de comoção social que nós enfrentamos, não custa. Vale perguntar. Quem sabe a sua seguradora não vai garantir cobertura nessas hipóteses. Pessoal, eu espero ter contribuído. Continuem doando para o Rio Grande do Sul e essa solidariedade, essa corrente do bem, são extremamente importantes. E eu, pelo menos aqui de São Paulo, e a maioria do canal Direito com Elas também do estado de São Paulo, estamos na torcida por todos vocês, pessoal. Um beijo e até mais. Música